Por trás de cada rostinho desses, uma história de superação. Eles correm, correm muito. Nem sempre para serem campeões ou bater recordes. O objetivo aqui é vencer a principal corrida que é da vida. Já faz quatro anos que eu estou no projeto. Ele me tirou das ruas, mais ou menos, porque quando eu era menor eu gostava de ficar na rua jogando bola, voltava muito tarde para casa. Atual campeão dos Jogos Escolares da Juventude, na prova de mil metros, o Gabriel segue treinando forte para buscar o bicampeonato e conseguir uma vaga no campeonato sul-americano. Mas ele sonha em chegar mais longe. Tenho o maior sonho que é ir para uma Olimpíada. Hoje, são 75 crianças e adolescentes da Rede Municipal de Educação, atendidas pelo núcleo de excelência do projeto Zatopec. Eles se destacaram nas competições interescolares e agora contam com todo o suporte para continuarem treinando. Ele se chama projeto Zatopec em homenagem ao atleta olímpico Emil Zatopec, que conquistou três medalhas de ouro numa mesma Olimpíada, em 52, em Helsing. E o objetivo maior nosso, na realidade, é dar oportunidade e preencher o tempo dessas crianças, que são os destaques das provas interescolares, que acontecem uma vez por mês. O resultado do projeto impressionou tanto que esse empresário decidiu fazer sua parte e está apoiando os atletas. Além do material de treinamento, a empresa está dando todo o suporte para que o Gabriel continue treinando em alto nível. Eu vi que essas crianças só precisavam de uma oportunidade para poder crescer, para poder serem, de certa forma, importantes para o esporte. Olhando para os atletas, nós temos a convicção. A educação e o esporte são as maiores armas para ajudar as crianças e os adolescentes. Entre outras histórias que poderíamos contar no projeto, nós conhecemos a Jordânia, mãe de Sibeli e também da Nicole. Ela vinha para acompanhar as filhas. Gostou tanto que começou a correr e hoje treina com elas. É uma área muito bonita, é o esporte, né? A gente tem que se movimentar, tem que ter um foco. Minha mãe ajuda muito quando a gente não quer vir para o treino. Ela fala, não, bora, bora, você vai treinar e fala que está com dor de cabeça, toma um remedinho. Bora, bora, bora! Bora de cole! Bora, 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 bora!